Na manhã desta sexta-feira, equipes trabalhavam para finalizar a sinalização. As mudanças no trânsito começaram bem cedo. Às seis horas da manhã, quem passou pela avenida C233 ou pela avenida C182 já encontrou as pistas com sentido único. Já gostei, porque aqui era entediante entrar aqui, viu? Tá achando melhor? Melhor, bem mais, tá fluindo. E a sinalização? Tá boa também. Só bota a sincronizada que vai ficar melhor ainda. O trânsito vai fluir mais rápido, eu acho, ainda mais nessa região aqui, né? Então foi interessante. E tá bem sinalizado ou ficou confuso? Tá bem sinalizado. Não tô gostando muito não. Bem confuso o trânsito. E parece que tá ficando cada vez pior. Tá achando que ficou mais congestionado? O que foi? Não, o sentido ficou muito ruim. Então, pra gente que vem de outros setores, fica muito confuso. Ontem eu peguei dois acidentes aqui. O melhor vai ficar, né? O trânsito de Goiânia. Agora fluir mesmo, que é bom, não tem como, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Trânsito de Goiânia é trânsito de Goiânia. Não tem pra onde correr, não. A avenida C233 é a que passa ao lado do ginásio de esportes do Jardim América. Até ontem, ela tinha sentido duplo. Agora, apenas desce pra quem vem da Praça Nova Suíça, na avenida T63, até a avenida T9. A via também ganhou semáforos em dois pontos diferentes. É o transtorno, né? Mas se for pra melhorar, tá valendo a pena. Ficou bom agora, a gente quer encher as oficinas. O trânsito aqui ficou bem agora fluível. Agora tá andando. Melhorou bastante, né? Ficou mais cômodo pra gente. Já pra quem vem da T9 e quer subir sentido T63, vai acessar a rua C232, passando pela C182, que tem sentido único, até a C181. A Praça do Ginásio foi, inclusive, cortada para facilitar esse acesso. A gente sabe que os primeiros dias traz todo um transtorno, mexe com a rotatividade das pessoas, mexe com o automático das pessoas, mas tá assim, tá sendo um sucesso, tá fluindo, tá tendo fluidez. Daqui um dia nós vamos preocupar com a velocidade nessas vias, o qual a gente já identificou em outros corredores, em outros pontos que fizemos, que a velocidade tenha aumentado bastante, as pessoas não têm respeitado o limite de velocidade da via. Apesar de placas indicando o sentido único e de toda a sinalização, alguns motoristas ainda ficaram confusos e entraram na C233 na contramão. Esse aqui foi impedido pela agente de trânsito de avançar. Segundo a Secretaria de Mobilidade, ao todo 35 alterações serão feitas aqui no Jardim América para dar maior fluidez ao trânsito. Ainda faltam mudanças na C180 e C181. Os agentes vão continuar pela região para orientar o motorista. E nossos agentes de trânsito vão estar aqui no decorrer de toda a semana, próxima semana, após o carnaval, estaremos aqui de forma de caráter informativo e educativo para que esses condutores tenham aí uma trafegabilidade com segurança.